Vou ter que perguntar, vou ter que perguntar Você esperava que fosse do jeito que foi? Não, assim, até a metade do round Eu esperava que sim, que ia ser aquilo que estava acontecendo Eu não estava tendo muita surpresa Eu fiquei preocupado a hora que ele erra queda e cai para baixo Ali eu falei, vai dar Mas uma coisa que eu achei bem Cara, ó, a Rumpinha está esperando para entrar aqui para falar com a gente Mas eu queria só desenrolar isso daqui Uma coisa que eu achei boa, você viu o tanto que ele atacou Mesmo por baixo, né? Na guarda? É, então, isso eu acho que é uma... E não de jiu-jitsu Sim, cotovelada Isso eu acho que é uma coisa que ele mudou, provavelmente, por conta do jogo contra o Mahashev De ficar passivo por baixo e você dar a oportunidade do cara te bater ou te finalizar Então ele quis ficar incomodando Tanto procurando finalização, que ele procurou várias vezes Mas cotovelada, e a cotovelada machuca Então o Darius, ainda assim, foi por ground and pound Porque o Darius também é bom Mas foi mais difícil de trabalhar ali E aí, numa dessas de ficar atacando, o Darius saiu E não conseguiu voltar a tempo, o Charles levantou E aí aconteceu o que aconteceu Então, já é uma diferença no jogo Claro que... O Charles abriu com um chute alto, cara A hora que ele deu aquele chute alto, eu falei Caralho, o moleque está com... E acho que o Darius estava tanto naquela da luta agarrada Que aí, no fim, acabou dando brecha, né? Então... Cinco segundos de luta, ele acerta um chute alto no Darius ali de cara A jaca, eu falei, caralho, cara Que... Muito foda Muito foda Ó, eu vou ligar pro Parrumpinha Eu quero ouvir... O que que o Parrumpa vai... Vai falar pra gente Vamos ver Ah, espera mais um minuto Eu tinha falado pra ele cinco minutos Vamos esperar mais um minuto Mas olha, cara É... Foi uma... Foi uma boa surpresa, né? Foi uma surpresa linda, né? De ver o que ele fez ali Acho que nem o cara mais otimista esperava, né? Nem o cara mais otimista esperava Você tinha falado Na verdade, a gente fez uma aposta na Power Bets Que foi seu palpite Que foi Charles por nocaute Inclusive, foi a última... Eu acho que eu falei no podcast da semana passada Eu acho que eu falei Eu falei, se o Charles ganhar Eu acho que eu falei Eu falei, se o Charles ganhar Eu acho que é nocaute Não acho que é finalização e tal Eu acho que eu falei Quem assistiu aí pode até comentar Eu achava que era finalização Tanto que aí, depois, na hora das nossas apostas Eu falei, bota o Charles nocaute Que a gente não tinha botado Eu falei, bota Porque eu acho que é nocaute Então, meus dois palpites eram esses Eu falei, o Darius Na minha opinião Ganhava na decisão Fazendo o que ele fez Naquele pedaço do round Que ia ficar ali Bapapá Batendo, pontuando Luta chata O Charles nocauteava Tanto é Que você viu O Darius ficou grogue E ele se embolou Mesmo grogue Ele começou a se embolar no Charles Aí o Charles parou De tentar caçar ele Porque ia demorar E foi pra porrada E que foi o certo E nocauteou Exatamente É, exatamente Exatamente Cara, um Um QI de luta impressionante